Por que você não disse que viria logo agora que eu tinha Me curado das feridas que você abriu quando se foi Porque chegou sem avisar, eu queria tempo pra preparar Com a roupa limpa, a casa em ordem e um sorriso falso pra enganar Eu não entendo a sua volta, não entendo a sua indecisão Um dia sou seu grande amor, o outro dia não Eu não entendo a sua volta, não entendo a sua indecisão Um dia sou seu grande amor, o outro dia não Porque a surpresa dá a sua volta, justo quando tento vida nova Você vem me perguntar se tudo que eu sentia acabou Você até parece um vício, que largar é quase impossível Exige muito sacrifício, quando eu me considerava limpo Vem você pra me oferecer mais Vem você pra me oferecer mais Mais, mais, mais Eu não entendo a sua volta, não entendo a sua indecisão Um dia sou seu grande amor, o outro dia não Eu não entendo a sua volta, não entendo a sua indecisão Um dia sou seu grande amor, o outro dia não Não, 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 não Um dia sou seu grande amor, o outro dia não Um dia sou seu grande amor, o outro dia não